Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Hoje Ela Já Chorou, do Hungria Hip Hop, uma música super fácil e perfeita para iniciantes. Então, bora estudar! Caso você não me conheça, meu nome é Vitor Lucena e eu quero que você seja muito bem-vindo a esse canal e a esse vídeo aqui. Aqui a gente fala sobre vários assuntos de violão e guitarra e tem um monte de vídeo-aulas de diversos assuntos aqui. Então, se você gosta de violão, gosta desse tipo de conteúdo, está aprendendo, você está no lugar certo. Se inscreve aqui nesse canal que tem pelo menos dois vídeos novos por semana. Então, essa música vai ser muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Só vai ter três acordes e uma só sequência harmônica. Vão ser Ré menor, Fá com sétima maior e Lá menor com sétima. E a sequência dos acordes vai ser exatamente essa. Até a troca deles é muito fácil, né? Se você está iniciando e tudo mais, presta bastante atenção nessa troca aqui que vai ser ótimo para você praticar. Aqui a gente tem um acorde de Ré menor. Daqui a gente vai mudar para um acorde de Fá com sétima maior. Então, basta você trazer o dedo 3 aqui. Ele vai continuar na mesma casa, só que ele vai subir da corda Si para a corda Ré. Está vendo? Daqui para cá. E o dedo 1 vai continuar na casa 1 também, só que vai subir da primeira cordinha, mais fina, para a de cima aqui. Está vendo? O dedo 2 você nem precisa mexer. Vai continuar na mesma casa. Então, está aqui no Ré menor e muda para o Fá com sétima maior. Beleza? Lembrando que os dois você vai tocar a partir da quarta corda só, tá? E aí depois a gente muda para o Lá menor, onde você pode manter o seu dedo 1 aqui no mesmo lugar. Esse aqui sai fora e esse aqui você sobe, né? Para a corda Ré também na casa 2. E esse acorde, sim, você vai tocar a partir da quinta. Que é o Lá menor com sétima, então fica. Ok? E a batida vai ser isso aqui, galera. Sorriu a bagunça dela Sorriu a bagunça dela Sorriu Da bagunça dela Tô tão alto no seu quarto Que a tela ajuda a guardar o rio Chega aqui no detalhe pra você ver como vai ficar essa batida Vou pegar o acorde de Ré menor como exemplo Aqui, ok? Então vou tocar sempre a partir da quarta corda As outras cordas eu não vou pegar Ou pelo menos vou tomar cuidado pra não pegar Espero que você faça o mesmo aí E essa batida aqui vai ser muito simples, galera Inclusive eu já ensinei ela no vídeo que ensina a música Amor e Fé Também do Grier e Pop Vou deixar o card passando aqui, ok? Então, ó Vamos ser três pra baixo E a gente vai tentar as duas primeiras pra baixo Pegar só nas cordas mais graves E a terceira a gente pega todas que pertencem ao acorde Pode ser com palheta também, se quiser, não tem problema Mas se você acabar pegando em todas, ok Mas vai ficar mais bonito, né? Você ter essa dinâmica de separar grave e agudo nos seus acordes, tá? Na sua batida Isso você pode levar pra todas as batidas que você aprender, tá? Então são três pra baixo as duas primeiras Tentando pegar nas mais graves, ó Mais lento E a segunda parte vai ser isso aqui, ó Cima, baixo, cima, baixo, baixo Ó Cima, baixo, cima, baixo, baixo Juntando as duas, ó E sim, quando a gente for fazer essa harmonia, né? A gente vai dividir essa batida pra dois acordes, tá? Pro Ré menor e o Fá com sétima maior Ok? Dessa forma, olha Primeira parte no Ré menor E a segunda parte a gente já muda o acorde pra o Fá com sétima maior Beleza? Mais uma vez E aí no Lá menor a gente faz a batida completa nele Vai ser só isso direto, galera Se você tá começando nos estudos de violão agora E tá meio perdido aqui na internet procurando conteúdo Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição Um método que você pode fazer Que você pode seguir Que vai durar oito semanas Onde você vai evoluir muito nesse meio tempo, né? Com um método totalmente organizado Aula por aula Que você pode marcar que já viu Que já fez E você vai seguindo passo a passo Então você vai ter uma evolução aí Absurda Desde que você se dedique Então se você tem vontade de ter essa evolução grande no violão, né? Se dedicando bastante Primeiro link aqui na descrição É pra você Outra coisa muito importante que você deve fazer também É se inscrever Se inscreve aqui nesse canal Que tem dica aí Como eu já disse Pelo menos duas vezes por semana, tá? E deixa o like aqui nesse vídeo, né? Se você gostou Se esse vídeo te ajudou a você evoluir Você conseguir pegar essa música Compartilha também com aquele seu amigo Que tem vontade de aprender a tocá-la, beleza? Deixa aqui nos comentários Que música você gostaria que eu trouxesse aqui pra esse canal Eu tô lendo e respondendo todo mundo aqui Então seu feedback é muito importante Eu espero demais que você tenha gostado E obrigado por assistir esse vídeo até aqui Fica com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima